Olá, amores! Eu sou Paula Mello, seja bem-vindo ao meu canal. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com aquele bico queridíssimo da galera, o bico 1M. Confere comigo! Maravilha! Como eu já falei pra vocês que a gente vai ter muito bico nessa semana, e vocês já viram aí como preparar o melhor chantilly, nós vamos ver o que é ou quais são algumas das opções que o bico 1M dá pra gente, tá? Então eu tenho um bico 1M aqui, coloquei num saquinho, e vocês vão sempre observar nos meus vídeos que eu não uso quase manga. Eu uso esse saquinho que tem a medida 20x30 e a espessura 0x10. 0x10 é um saquinho bom, ele não estoura se for usado nessas medidas corretas, e quando a gente termina de usar, a gente pode descartar porque ele é bem baratinho. Diferente das mangas que não dá pra ficar jogando fora a qualquer hora, né? Então, pra começar, nós vamos colocar aqui dentro um pouco de chantilly, e esse aqui eu tô usando o chantilly tradicional, pra fazer o teste aqui com vocês dos desenhos que esse bico vai dar. E antes de começar a trabalhar, eu vou pedir uma troca de presentes pra vocês. Eu ensino você a fazer esse bico e você deixa uma curtidinha, segue o meu canal e ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo pra você, tá? Então vamos lá, começando assim, ó. Preparei uma base escura pra vocês conseguirem enxergar melhor. O mais conhecido que se faz com o bico 1M hoje são as rosetas. Como é que eu faço uma roseta perfeita, tá? Então a gente vai deixar o meu bico reto, e eu vou fazer... Pressiono e vou contornando... Esse meu bico. Então eu tenho aqui uma roseta de bico 1M. Alguns profissionais dizem que a gente tem que rodar ela no sentido anti-horário. Então a gente vem aqui e roda pra cá. Olha só. Rodando de um lado eu tenho roseta, e rodando do outro eu tenho roseta também. Então você roda do lado que você tiver mais facilidade, do lado que você achar melhor, e do lado que você tiver mais agilidade. Pra fazer mais rosetas em menos tempo, tá? Uma outra forma de usar esse bico 1M é pra fazer acabamentos na parte de cima do bolo, que fica muito bonito. Então eu posso trabalhar somente assim, ó. Ezinho pra um lado só, e fazer um acabamento em cima. Olha que bonito, tá? Eu posso trabalhar fazendo um pra dentro e um pra fora, um pra dentro e um pra fora. Fico com esse acabamento muito bonito também. E eu faço bastante. Dois pra fora, dois pra dentro. E fica com esse desenho aqui. Esses acabamentos, então, ficam muito bonitos pra você fazer no arredor do seu bolo, tá? Um dos bolos que eu mais vendi em toda a história minha de confeiteira foi o bolo da Frozen. Aquele que tinha uma trança. E eu vou ensinar vocês a fazer essa trança agora sem tirar o bico do bolo. Então a gente vai fazer o símbolo do infinito. É esse símbolo aqui, ó. Que eu até tenho ele desenhado. Então a gente vai fazer vários símbolos do infinito, diminuindo como uma trança. A gente vai conseguir fazer a trança da Frozen. Acompanhem comigo aqui. Olha que lindo. A trança da Frozen, feito sem tirar o bico do seu bolo, tá? Com esse bico 1M também, eu vou deixar mais uma dica pra vocês. Porque hoje eu tô fazendo só a parte de cima. Depois eu vou vir decorando um bolo com bico 1M, onde a gente vai trabalhar também na lateral. Mas pra finalizar, eu quero ensinar vocês como que vocês fazem uma cesta usando o bico 1M. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu começo aqui fazendo uma parte reta, correto? E eu vou pensar que isso daqui é um quebra-molas. Toda vez que eu chego com o carro no quebra-molas, eu tenho o quê? Pular. Pular e não arrastar. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu venho, pulo e marco. Só pra começar. Pulo e marco. Pulei. Terminou o quebra-mola, eu venho aqui e faço outro. E agora eu vou entrelaçar pra fazer a nossa cesta. Agora eu venho aqui de dentro e pulo. Quebra-molas. E aí E aí